Vem chegando o verão e eu não posso chegar com o verão sem a papaya, né gente? Que saudade que eu tava da papaya, da Lu, o atendimento aqui é ótimo e a roupa é linda. E assim, a papaya, ela tem essa questão das estampas exclusivas, dessa cara de resort, mas ela também esse ano ampliou bastante os tecidos dela. Gente, olha que lindo aquele conjunto, eu até tenho ele lá na Arara, vou mostrar. Esse vestido que parece feito à mão e olha o mãe e filha, gente, meu Deus, se eu aguento um negócio desse, é muito fofo. Agora, essa estampa azul, ela é maravilhosa e eu amei esse vestido também, ó, que tem a faixa e fica esse nozinho em cima. Achei maravilhoso. E aí a gente fez uma seleção, ó, a Lu, que é gerente da loja, tá aqui, maravilhosa. Até que tamanho vai, Lu? Até o GG. Até o GG, que veste o quê? 42? 44. 44. E a gente separou aqui algumas coisas que são super tendências, laranja. Gente, olha só o detalhe das costas desse vestido. Fala sério, é muito lindo. E ó, que coisa linda. E aqui eu vou mostrar vários produtos laranjos que escolhemos. Olha essa saia que maravilhosa, gente, que eu amo. Olha que lindo esse vestido curtinho que tá super em alta. E olha a amarração atrás, gente, é muito fofo. Eles são muito especialistas em produtos maravilhosos. Olha esse macacão, gente. Esse tecido, ele é um vestido muito delicioso. E esse macacão, ele é jogger. E ao mesmo tempo, ele é larguinho. Então, vai ficar uma coisa super linda. E olha só esse detalhe. Eles são muito dos detalhes. Eu estou amando. E falando em outro macacão. Gente, isso aqui é macacão, cara da Bachur, né? Tudo tem cores, né? Tem cores. Então, assim, se você tá vendo uma cor aqui, você vai ver mais várias outras cores. Olha isso aqui, gente. Coisa linda. Aquele macacão super amplo. Isso que eu chamo de confi-chique, né, amiga? É, bem chique. Bem chique. E olha só que conjunto de linho, de alfaiataria. A cara da riqueza. Nossa, bate caixa. Bate caixa, barra italiana, decote V. Olha o botãozinho. Sabe aquele produto? Vem de separado, né? Vem de separado. Vem de separado. Sabe aquele produto perfeito? Eu adoro. E aí, gente, vamos entrar aqui, ó. Nesses produtos que eu amo. Mãe e filha. Olha que amor. Não é lindo, gente? Olha só. Aí a gente tem estampa exclusiva, tá? A gente tem vestido longo com babado e esse outro vestido curto. E olha esse detalhe aqui, gente. Isso aqui é super difícil de fazer, ó. Olha que coisa linda esse detalhe. E a gente tem também conjuntos de saia, vestidos bem levinhos no riscolhinho. E aí, gente, tricoline, tricoline que eu amo. Olha só. Olha que tricoline maravilhoso, mãe e filha. Eu estou adorando. Gente, vamos continuar aqui, ó. Esse verde, olha que detalhe maravilhoso, gente. E tem essa coisa parecendo um cinto, né? Que ficou muito lindo. Esse outro também, gente, é um tricoline. E o tricoline está super em alta. E o tricoline não é fácil de ficar bom, né? É. Está super em alta. E ele ficou com uma modelagem impecável. Está vestido super bem. Está vestido. É, você sabe que ele vai vestir super bem. Agora, esse aqui, gente, eu achei lindo. Olha que macacão, pantalona, com esse elástico e olha as costas. Sabe aquela roupa de gente rica? É. Roupa de gente rica, gente. Cara de rica. Cara de rica. E aqui, ó, esse conjunto. Que lindo. E esse vestido, gente. Presta atenção. Olha que vitrine maravilhosa. Você bota o azul e fica lindo. Olha que vitrine maravilhosa.